Para aprender uma língua estrangeira é preciso enfrentar várias dificuldades, entre elas a inibição. Já a prática do teatro ajuda aqueles com vergonha a falar em público. Foi pensando nisso que a professora Vera Cabreira criou o projeto Living Drama. É um projeto que tem 10 anos, portanto ele já é um programa, ele já deixou de ser um projeto, ele tem mini projetos. E eu trabalho com essas atividades teatrais nessa disciplina específica de jogos dramáticos, com alunos do primeiro ano. A apresentação foi dividida em seis esquetes, além de um musical, todos discutindo temas ciúmes e inveja. Cristiane, por exemplo, interpretou uma cantora que sofria com a inveja de uma concorrente. Para poder decorar o texto do monólogo eu saiava em casa, sozinha, na frente do espelho, no caminho para a faculdade, no trem. Eu até pensava, nossa, as pessoas devem achar que eu sou louca na rua, porque do nada eu começo a fazer caras e bocas, assim, em inglês, né? Então, de uma certa forma foi bem divertido até. A professora sempre estava com a gente, mostrando, apontando as nossas principais dificuldades, o que estava bom, o que estava ruim. Isso nos ajudou bastante a chegar aqui hoje e conseguir apresentar na frente de todo mundo, porque não é fácil. Minha mão ainda está suada, gelada, eu achava que eu ia desmaiar. Mas uma vez que você sobe lá no palco, você esquece, a coisa vem naturalmente. Nós pensamos a história sobre uma família, sobre duas irmãs gêmeas, que uma invejava, tinha ciúmes da vida da outra. Então, aos poucos, ela queria pegar tudo dela. Você era irmã? Eu era irmã má. Então, eu tentava roubar tudo dela e fazia ela sofrer mesmo. Então, eu acabo tendo um acidente de carro, só que aí a gente não fica amigas. A gente se entende e cada uma segue o seu caminho. A ideia do musical começou com uma brincadeira. A gente falou, a gente pode fazer o musical? Aí a Vera falou, pode? Aí a gente foi. A gente tinha um mês para preparar e aí surgiu mais uma ideia de fazer uma equipe técnica na peça, que seria um diretor e as suas assistentes, as produtoras musicais e executiva. E também a esposa do George, do diretor, que ia atrapalhar tudo até ela conseguir ser a diretora da peça. O musical reuniu vários hits de peças consagradas, como Grease, Mamma Mia e Moulin Rouge. A gente não aprendeu não só inglês. Serviu também para unir bastante a galera toda do curso. Hoje a gente é muito mais amigo do que éramos há um mês atrás. Mas em questão do aprendizado, com certeza a gente aprendeu bastante. Música Música Ajudou muito, eu consegui na hora de preparar o texto, eu pensei nas palavras certas. Então foi bom também para poder melhorar o inglês que eu já sabia. E é claro que é uma experiência que eu vou carregar para a vida toda. Por mim deveria ter teatro em todos os semestres do curso. Música